Aí o forrozinho católico foi engrenando, macho. Começou a engrenar, os shows começaram a aparecer muito. Aí comecei a postar muito os vídeos, os vídeos começaram a viralizar. Digo, meu Deus, e agora como é que eu faço com isso aqui, com esse ministério que Deus me deu? O que é que eu vou fazer? Aí, meu Deus, eu fui começar a estudar. Os primeiros vídeos que você postou eram gravados, você cantando, ou você colocava uma música gravada por cima? Era na tora mesmo? Como diz no Nordeste, liga aí a câmera. Acho que depois você começou a colocar algumas gravações por cima do vídeo, como se fosse um clipe. Vai entrar nesse mérito agora. Mas os primeiros foram ali. Não, o primeiro foi orgânico. Liga a câmera e vamos lá. É, que nem diz no Nordeste, é pau na muleira. Aí vai embora. Bora, chama, arrocha, música e forró e sanfona, e carga. E aí a gente foi fazendo, carga, carga, carga de vídeo, muito vídeo, muita coisa, pregação também. Eu digo, eita, macho, coisa boa, Espírito Santo faz na gente, né? É uma coisa incrível. Ele pega os imperfeitos, né? Eu digo, meu Deus, nunca fui muito estudado, nada. Mas eu tenho essa facilidade, acho que é coisa de Deus, cara. Não é coisa minha isso aí, com certeza. Coisa de Deus, do Divino Espírito Santo de Deus. De absorver as informações. Então, eu já tinha essa facilidade de falar, de pregar, de rezar. Eu não sabia que eu tinha, as pessoas dizem que eu tenho esse dom, né? Eu não sei, né? Mas, enfim. De pregar, cantando, rezando, de formular bem essas palavras, né? De fazer essas análises junto da palavra de Deus também, enfim. Eu acho que eu ouvi muito o Dom Henrique falar, acho que peguei pelo menos uma beirinha, né? Pra aprender. Uma beirinha. Pelo menos um pouquinho aprendi ali, um pouquinho de nada. Mas aí fui fazendo, cara, os vídeos e tal. E todos que eu fui fazendo, graças a Deus, foi encaminhando. E aí eu senti a necessidade. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Porque, assim, é um corte muito importante aqui pra todas as bandas católicas e etc. O Tony Asso, ele falou isso contigo, no podcast, inclusive, né? É a profissionalização da evangelização. O Diácono Romulo fala muito sobre isso. Nós precisamos ter as nossas estratégias, porque o mundo tem as dele. O mundo é muito forte, é muito profissional, é muito investimento. E ele chega, chega com força. E se a gente não fizer a mesma coisa, ah, meu irmão, vai ser muito difícil, cara. E o impacto que essa nossa música católica causa na vida das pessoas? É restaurar as famílias, pela graça de Deus, é um instrumento de Deus. Então a gente tem que investir, tem que trabalhar. Tem que se profissionalizar nisso. O Santo Flow tem que se profissionalizar. Hoje você faz de uma forma, mas o primeiro vídeo já foi totalmente diferente. Hoje tem três câmeras aqui caras, microfone caro, computador. Então tem que se especializar. Sanfona, que custa caro, é instrumento, é sistema de fone, é van, é veículo. Enfim, é investimento. É clipe, é viagem e etc. Vamos lá. É qualificação profissional, cuidado com os músicos, é o salário dos músicos. Então a gente lida com a evangelização de forma profissional. É o nosso compromisso. Além de ser o nosso meio de vida, mas a gente tem compromisso com a igreja. E eu percebi que havia essa necessidade. Eu disse, meu Deus, se esse forrozinho católico for para ele se ampliar para o Brasil, para o Nordeste inteiro, como a gente hoje, graças a Deus, está, a gente vai ter que se profissionalizar, macho. Não adianta. Isso aqui é profissão. É profissão, isso é vocação, mas é profissão. Se eu não me profissionalizar, essa evangelização não vai para frente. Porque as pessoas não consomem na internet, não consomem lixo. É verdade. Você está falando em nome de Deus, mas ele não vai consumir se a imagem não estiver boa. Está bem feito. Se o microfone não for bom, não adianta. Se a gravação não estiver boa, não adianta. Então, eu fui buscando isso. Deus foi me dando as oportunidades. Meu Deus, vai enviando aí um show, alguma coisa, para eu poder reinvestir nisso. E aí Deus foi enviando, cara. Então, a gente precisa profissionalizar as coisas na evangelização para que a gente consiga atingir mais pessoas. Porque não tem como. Se a gente não vem para São Paulo para gravar, para compor, para postar músicas, se a gente não grava os vídeos, melhor, não investe em equipamento, se não melhora o show da banda, se não contrata profissionais bons, lógico, nossa banda, graças a Deus, todos os profissionais são católicos. Mas a gente precisa contratar esses profissionais para prestarem um bom serviço, prestar um serviço de qualidade, para a gente fazer, como a gente vem fazendo, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 20 mil pessoas nas praças, e o povo gostar do show. E entender que não necessita do mundo. Não preciso do mundo, não. A igreja já me dá isso. Aqui eu tenho forró, aqui eu rezo, aqui eu escuto. O forró tradicional de São João, eu faço tudo aqui. Para que eu vou sair? E aqui tem qualidade. Tem som bom, tem música boa, tem músicos bons. Então a gente precisa desse pensamento. É muito importante isso. A gente foi vivendo isso para ampliar o forrózinho católico. Hoje, graças a Deus, são milhares, milhões de visualizações nas plataformas digitais, Instagram, etc. Graças a Deus, a agenda está corrida, muito corrida, inclusive. Como você falou, até julho são 55 shows marcados. Então a gente vai tentando se ajustar para atender todo mundo. O São João acho que vai ser uma tarde do outro, um pegado do outro. Já está. Até agora já está um pegado do outro, por conta das logísticas. Então a gente envolve hoje, diretamente no projeto, 14 pessoas empregadas diretamente, que vivem única e exclusivamente do forrózinho católico. Fora os terceirizados, que é a empresa de translado, a empresa aérea, hotéis, restaurantes. Então a gente movimenta toda a economia, principalmente quando a gente chega na cidade. E é palco, som, iluminação, fechamento, guarda, polícia, bombeiro, médico. Então a paróquia movimenta a economia da paróquia. Então é muito importante essa profissionalização para que a gente possa expandir, cara, esse nosso meio de vida e essa evangelização. Então a gente foi vivendo esse processo. E graças a Deus, esse forrózinho católico que se iniciou lá, na tora, digamos assim, ele foi se profissionalizando para a honra e glória de Jesus, cara. E a gente segue hoje nesse ministério. Agora eu acho que também ajudou um pouco o tempo que você teve de estrada antes, de você conhecer também o mundo profissional e tudo, e entender o processo, entender e fazer até melhor. Pode vir, meu amor, chega para cá, pode entrar. É, a mulher chegou, tem que obedecer. É, tem que obedecer. Minha carta. E aí isso ajudou para caramba também, né? De você ter vivido nesse tempo. Ela está meio manca, está vendo aí? Ela ontem estava com raiva de mim, me deu um chute, e aí o pé dela está meio... Cadê o negócio do Funga Funga para nós botar aqui ao vivo, para o povo ver aqui o negócio chique, para nós fazer propaganda? Isso deve ter ajudado também, né? Sem dúvida, cara. Porque assim, eu vivenciei, participei de programas de emissoras gigantes aí. Sim. Enfim. E aí você encontra todos os tipos de materiais. Som, microfone, sanfona, isso, aquilo, com alta qualidade. Materiais caros, muita coisa boa, né? Que a gente encontra também. Apesar do ambiente não ser bom, das festas e eventos, mas os profissionais ali que estão trabalhando, quando realmente são profissionais, que não é daquele tipo que é profissional e sai dali para usar droga, quando o cara é especialista, o cara é lindo de se ver. A engenharia do som, a música, a produção musical é um negócio fantástico. Então trouxe isso para o universo católico que eu vivi. Eu digo, olha, vamos potencializar esse negócio. Vamos contratar equipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje a banda tem técnico de luxo, tem técnico de som, tem a galera da produção, tem escritório, tem contador, é uma empresa. Agora foi um ato muito corajoso e de confiança em Deus, porque fazer isso, claro, o início teve todo um processo e tudo, mas assim, eu considero que você não esperou, está tudo 100%, olha, eu tenho tantos shows fechados, agora eu vou contratar uma equipe. Não, é meio que um tiro no escuro. No escuro não, porque no Espírito Santo nós não atiramos no escuro. É aquela coisa, quando a gente tem que confiar na providência divina, que a gente tanto fala de providência, mas a gente tem que dar os passos. Lógico, não é fazer loucuras. Loucuras assim, você tem que estudar o seu mercado. Existe a parte que Deus faz, mas existe a sua parte que Deus não faz. Porque é obrigação sua, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que se qualificar. Deus não vai conseguir colocar a pessoa que não tem qualificação nenhuma para fazer um determinado serviço técnico, porque Ele não quer isso, porque Ele viu que você não se dedicou, você não quis buscar aquilo. Então, assim, você vai dando os passos e Deus vai dando o chão. Você vai de joelho diante de Deus, de pé diante do mundo, você vai caminhando, Ele vai iluminando devagarinho. Mas o primeiro passo tem que ser no escuro. Para provar realmente se você quer, cara. Então, assim, eu dei muitos passos no escuro, graças a Deus. Eu pedi à Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, desatadora dos nós, passe na frente, mas me dê discernimento que eu vou me embora aqui. Eu vou. E, assim, é aquela coisa. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, Ele rouba a nossa paz. É o ladrão da paz, digamos assim. Ele rouba a nossa paz, macho, e não deixa a gente paz em momento nenhum. Eu vou contar uma história agora para você do seguinte. Quando eu entrei para a polícia, eu tive que parar o projeto do Forrozinho Católico, no meio, perto do São João, macho. Eita, perto do São João. Parei. Diversos eventos, chamando, evento grande, evento tal. Parei, fui para ser policial. Aí fui ser policial, passei um ano sendo polícia. Depois, já quando estava na polícia, ressuscitei, graças a Deus, Deus ressuscitou o projeto do Forrozinho Católico. Começamos a tocar novamente, gravar, e as coisas começaram a viralizar de novo. Porque, assim, um projeto, quando ele começa e para, é muito difícil de voltar, cara. É verdade. Só que Deus deu essa graça. Viralizamos muitas músicas na versão do Forro. Terra Seca, quem é essa que avança com a aurora? Várias, várias. Chuva de Graça, Maria de Nazaré, Sou um Milagre. Um bocado de música que a gente já conhecia, a gente conseguiu, graças a Deus, viralizar novamente no Forro. E as músicas autorais também. Hoje tem a Cristão Cascada de Bala, que é uma versão que a gente fez, que tem milhões de visualizações. Tem a Nada Impossível para Deus, que é uma canção que surgiu nesse processo de decisão. Se eu ficava na polícia ou se eu saía para ir para a música católica. Vivei o único e exclusivamente da evangelização. Foi um dilema muito grande. Então, Jesus Cristo entra na nossa vida, rouba a nossa paz, e a gente não consegue ficar em paz. O coração não fica quieto nunca. Não tem jeito, cara. Então, era dia e noite, um tormento, Guto. Tormento, 24 horas por dia de tormento, cara, na cabeça. Não tinha um dia de sossego, macho, no quartel. Era indo para o quartel e aquele pensamento, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora o que é que eu faço, Jesus? Vou para a música católica, os pessoas estão aparecendo. Vou ou não vou, meu Deus? Vou ou não vou, é um negócio certo, é incerto. Porque para conciliar a polícia era impossível. E não dá, cara, não dá. Não dá. Não tem como. Como é que eu vou estar? São Paulo, um dia São Paulo, outro Rio de Janeiro, outro em Tocantins, outro na Bahia, outro em Fortaleza, outro no Ceará, um dia no Maranhão, outro dia no Piauí, um dia em Sergipe. Como é que não tem como fazer isso? É impossível conciliar. Não tem absolutamente como. Principalmente com a carreira militar, que exige dedicação exclusiva àquilo. É um serviço muito complicado, muito difícil de se fazer. É muito específico. Então, tá. Eu digo, meu Deus. Aí vem um concurso, que é uma carreira para a vida inteira, carreira militar, você tem a estabilidade do concurso e tal, aquela coisa. Eu digo, meu Deus, saio, não saio, saio, não saio. Passei seis meses nesse tormento ainda. Muitas coisas aconteceram. Minha esposa engravidou. Aí perdemos o nosso primeiro filho. Durante a gestação foi o momento, digo, que é o mais difícil da minha vida. E diante de tudo isso que eu já estava vivendo, veio isso também. Aí diante disso, a nossa vida financeira desapracatou, como a gente diz no Nordeste. Tudo virou de cabeça para baixo. Porque foi muito difícil, cara, aquilo. Muito complicado, muito complicado, cara. Aí eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu faço, meu Jesus? Porque se eu for para um lado de cá, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Eu vou sobreviver como? Se o negócio já está difícil aqui. Imagine do outro lado, macho. Meu Deus, providencia aí, Jesus. Aí Deus foi providenciando as portas, cara. Aí a gente foi bater em pesqueira, em Simples, em janeiro. Fazer um show lá. Olha isso. Eu digo, está certo. Já vinha uma carrada de show, uma atrás do outro. Chegando lá, aí eu gravei uns vídeos lá. Inclusive, graças a Deus, viralizaram também. Peguei o meu tal, franciscano. Amarrei lá. Sozinho lá, sozinho. Todo mundo já tinha ido embora. Só tinha eu lá. Era um dia de semana. Lá é muito frequentado. Mais ou menos semana. Lá em cima? Você subiu? Subi lá em cima. Subi com a sanfona nos peitos ainda. Ai, Jesus. Subi com a sanfona nos peitos lá para cima. Parou para descansar umas três vezes. Rapaz, era... Ali é alto. Aí cheguei lá em cima, Márcio. Aí fiz esse pedido da Nossa Senhora. Eu digo, minha mãe, passa na frente aí, minha mãe, que eu quero sair da polícia. Só que assim, não estou tendo... Não sei se é coragem, mas eu não estou sentindo ainda. Não sei o que é que eu faço. Não sei o que é que eu tenho que fazer agora. É um passo que está sendo difícil de ser lidado. Eram muitas coisas envolvidas. A gente se acostuma também na carreira militar. A segurança, de alguma forma, também. Enfim. Digo, meu Deus, o que é que eu faço, cara? E a vida do empreendedor, porque viver a evangelização é empreender na vida religiosa. É muito difícil. É você se desafiar todos os dias, matar um leão por dia, em busca de Jesus Cristo, que é a melhor causa. Como o Dom Henrique diz, a gente tem que pregar a nossa vida em uma causa que vale a pena. Mas isso não é fácil, é um empreendimento, cara. Você não pode descansar, não. Não tem descanso, não tem feriado, não tem nada, não. São pessoas que você fica ali e acaba sendo responsável pela vida de mim. Claro, se eu parar esse projeto, cara, são 14 pessoas. Vamos viver de quê? Então, tá. E a minha família também. A gente vive nesse processo muito difícil, né? E minha esposa engravidou de novo. Graças a Deus. Aí, eu digo, meu Deus, sai ou não sai? E agora com um menino para criar? Nossa. Para poder custear tudo isso, meu Deus. E agora? Do mesmo jeito que Deus foi me colocando nesse questionamento, Ele me deu a música Nada é Impossível para Deus, que é uma letra muito forte, que diz três falhas especiais. Eu estou nas mãos do meu Senhor, os planos de Deus são maiores do que os meus e nada é impossível para Deus. Ele goia. Estou na mão de Deus, então. Estou na mão da providência. Vamos embora. Cara, foi muito difícil. Difícil demais, Guto. Eu fui parar na terapia da PM, o centro de assistência social. Eu fui parar lá, macho. Local que é, o policial vai lá depois quando troca tiro, quando toma tiro. Você estava sendo baleado. Quando o policial quer... Ele que estava sendo baleado. O policial está correndo risco de suicídio ali, que é uma profissão muito difícil. Ele vai para lá. Difícil, macho demais. E eu fui bater lá, por causa dessa situação. Contei com essa assistência da PM, que foi muito boa, graças a Deus. Digo, meu Deus, o que é que eu faço? Porque é uma coisa que não passa só pela vida de fé, psicológica também, mental. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu digo, meu Deus, me restaura, Jesus. O que é que eu faço, meu pai? Fui vivendo esse processo totalmente, cara. Crise e crise de ansiedade nesse sentido. Digo, meu Deus do céu. Meu pai, e agora? O que é que eu faço, Jesus? Agora imagina, o tempo todo você se dedicou para estudar, passar no concurso, o sonho de... Ah, pronto, concursado, eu estou garantido para a vida toda e tal. Sou policial, gostei. Sou policial, está tudo certo. Vizinho de casa, porque Maceió, Aracaju, está ali. Gostei da carreira, gostei de vestir a farda, de viver aquele ambiente. Só que assim, isso foi roubando a minha paz, velho. Roubando a minha paz. Meu Deus, e agora? Tá. Continuei tocando. Fui pagando o serviço, colocando um no meu lugar, colocando o outro no meu lugar. Fui me desenrolando, cara. Fazendo os procedimentos da minha esposa também. Minha esposa ia fazer, por exemplo, um exame. Aí a PM libera. Ela não tem problema com isso. Então, você apresentar lá seus atestados e tal. Então, eu levava a minha esposa para o médico. Eu digo, vou levar a minha esposa para o médico de manhã e à tarde. Mas à noite eu estou em casa, então vou tocar. Aí eu marcava um show à noite e ia, macho. Eu já estava ali, era fora do horário de serviço. Então, de manhã eu estava com a esposa, de noite eu ia tocar. Aí eu ia me virando, macho. Ali na Diocese de Palmares, que é perto de Maceió. Aí eu comecei tocando ali, cara. Eu digo, agora, macho, os convites não paravam de chegar. As músicas não paravam de viralizar. Eu continuei gravando muita coisa, as coisas viralizando. Eu digo, meu Deus, e agora? Nisso também, graças a Deus, a nossa vida foi encaminhando. A vida financeira da banda, do projeto, da empresa. Eu digo, meu Deus, eu vou viver disso, desse negócio. Aí eu tirei um dia e digo, vou lá para Maceió agora. Começar com o comandante. Até que um dia está uma história engraçada. Eu fui tocar no Maragofé, lá. É uma festa... Padre Júnior! Padre Júnior, exato. Aí teve o Padre Adeliano Zondoná, a fraternidade. Muita gente boa lá, o Teto. Enfim, fui tocar lá. Teto, gente boa, abraço, Teto. É, meu irmão paraibando. É, eu sempre estou com ele em Campina, lá no Crescer. Muito bem. Em Campina Grande. Ele é da comunidade de São Pio X, mano. Um abraço, Teto. Aí fui para lá, tocar. Aí meu nome do Bom Dia Lagoas. O Jornal do Estado todo, de manhã cedo, 6 horas da manhã. Clipe da banda e o nome. William Sanfona no Maragofé. Forrozinho católico. Aí o comandante a mensagem. Cadê esse camarada? Está na onde? Trabalha mais não? O quê? Cadê ele? Eu digo, eita, mas vou ser preso agora. Nem o Jerry, nem o Tom. Vou ser preso. Pronto, lascou. Vou ser preso. Vou comer cadeia na PM. Meu Deus, e agora? Aí pronto. Eu digo, não, rapaz. Eu fui explicar, né? Que era uma festa de domingo, fora do horário de serviço. Eu digo, meu Deus, não vai dar para viver esse negócio. Aí eu gravei o hino da polícia lá, na Sanfona. Com o governador lá, apresentar aquela coisa toda. E viralizou também no perfil institucional da PM. Eu digo, pronto. Agora que eu estou mais conhecido do que arroz em festa. Liguei agora, meu Deus do céu. O que é que eu faço? Aí chegou o momento que eu tomei a decisão, cara. Viajei para o Maceió, com a cabeça a milhão. Quando eu sentei no gabinete, na sala do capitão, meu irmão, veio uma paz que você ainda não tem ideia. Eu digo, o Espírito Santo me auxiliei. Eu estava angustiado, cara. Quando eu sentei de frente ao capitão, capitão Buarque, que inclusive manda um abraço para ele, é católico também. Capitão Buarque, o tenente Calheiros, também muita gente boa, me auxiliou muito. O tenente entrou na época. Sentei na sala com ele. Meu irmão, me veio uma paz que parecia que eu era o coronel. Eu me senti um coronel ali. Parecia que eu era o coronel, foi ótimo. Eu digo, então, meu Deus, estou em paz. Aí contei para eles a situação, eles entenderam. Eu digo, vou sair e tal. Assinei o termo, saí. Saiu ali? Nem pediu dispensa ali? Não, pedi a dispensa ali. Você vai fazer todo o processo, todo o trâmite, fazer os exames, essas coisas. Demorou cerca de um mês, dois meses ainda, esse processo para ficar pronto. Ah, então você não pediu uma dispensa por um tempo. Você pediu para sair da polícia definitivo. Sair da polícia definitivo. Definitivo, 100%. Nada, nada. Pronto. Saí. Conversei com eles, expliquei a situação. Para dar uma decisão certa, eu digo, é. É uma decisão que passa pela vida financeira, mas passa também pela vida espiritual. Então, assim. Cara, quando eu saí do quartel naquele dia, parece que eu tirei um saco de cimento das costas. Eu saí radiante, meu irmão. Se cuspisse na minha cara, eu dava um sorriso. Isso é impressionante. Saí radiante, cara. O cara deixou, tipo assim, assinou para sair do concurso e saiu radiante e feliz. Radiante e os caras... Rapaz, eu fui dar a notícia para os irmãos lá do pelotão, né? Dos meus companheiros lá. Estou fora, saí, saí, saí. Estou fora, saí, eles... Aí o cara olhou para mim e disse, você quer o quê? Que a gente bata a palma é para você? Os caras falaram uma tristeza, macho. Ninguém comemorou. Oxe, só se for quem não gostava de mim, né? Comemorou. Mas, macho, ficaram uma tristeza gigante. Eu digo, eita macho, é mesmo, manhã. Mas vamos embora. Aí saí. Aí pronto, cara. De lá para cá, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto